E você, à mesa? Sabe o que fazer? Bom, sua mãe certamente lhe ensinou como se portar à mesa. Mas os anos passam e você esquece algumas coisas ou mesmo se habitua com erros cometidos por outras pessoas. Isso é normal. Mas é sempre bom lembrar que boas maneiras devem fazer parte de nossa vida sempre. E alguns pequenos gestos e atitudes fazem toda a diferença. Por exemplo, quando estiver sentado à mesa, espere até que todas as pessoas sejam servidas para você começar a comer. Se está em um evento, a anfitriã é quem começa. E daí todos os outros convidados começam a comer também. Em cima da mesa, somente o que diz respeito à refeição. Taças, talheres, pratos, um arranjo, bolsa, celular, óculos, chaves devem ficar sempre fora da mesa. O garçom que serve o vinho não precisa de explicações porque você não quer mais ou mesmo porque você não bebe. Basta colocar as pontas dos dedos na borda do copo e recusar educadamente. Caso você precise espremer limão na sua comida ou bebida, proteja o limão com a mão quando for apertar. Ninguém merece ser respingado de gotas de limão, não é verdade? Seu vizinho de mesa agradece com toda a certeza. Jamais passe o braço pela frente de outra pessoa para pegar um alimento. Peça a pessoa mais próxima que passe para você. Quando as travessas com os alimentos estiverem em um aparador ou buffet, você levanta e serve mais um pouco. Nesse caso, é recomendável usar apoio de talheres à mesa para que você possa deixar os talheres ao levantar. Não vai deixar em cima da toalha para sujar a toalha da anfitriã. No caso de um jantar com serviço à francesa, o garçom passa uma segunda vez oferecendo a comida e você pode aceitar se estiver gostando, claro. Em um restaurante, não há o menor problema em pedir para levar para casa o que sobrou. Mas em um evento, você só leva se a dona da casa oferecer. E em casos em que cada um contribuiu com algum prato, não há problema algum em levar um pouco para a sua casa. Mas olha, é um pouco. Não vai aproveitar e levar um monte mais do que todo mundo. Divide igualmente que isso é muito bacana. E então, gostou do nosso conteúdo? Compartilha, assina o nosso canal, me segue aqui nas minhas redes sociais e a gente volta a falar novamente semana que vem. Beijos!